Meu nome é Igor Rocha e eu tenho 16 anos, sou estudante. Sempre que dá, eu tô sempre cantando, tô sempre fazendo uma coisa, sempre voltado à música mesmo. É um excelente filho, não tem nada que reclamar. Tudo isso que tá acontecendo, é ele mesmo que foi à luta, sabe? Sozinho, assim. E eu tô só dando suporte, né? Ele é 10. O Igor, enquanto cantou, é 10. Porque ele acaba trazendo um brilho pra sala de aula. Oi. Fala aí, Igor. Tudo bom? Tranquilo, cara? Tranquilo. Opa, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo. 16 anos, Igor. É. E por que você se inscreveu no Ídolos? Ah, porque, sei lá, eu acho que, assim, eu canto desde os 5 anos de idade e eu sempre tive sonho mesmo de ser um ídolo, sabe? E eu acho que agora é, quem sabe, talvez seja a minha vez, né? Vamos ver. O pessoal da tua casa te apoia? Me apoia. Minha mãe tá aqui comigo. Bom, colo de manha é tudo de bom, né? Verdade. Que bom. O que você preparou? Bom, eu vou cantar Amanhã Não Se Sabe, do Titãs, na versão do Alice Jack. Vamos lá. Como as folhas, como o vento, até onde vai dar o firmamento, toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui, este momento. Muito bom, Igor. É legal quando a pessoa quer que continue, mas você sempre tem que parar com o gostinho de quero mais. Vai nessa, vai nessa que vai servir pra tua vida. Sempre quero mais. Eu acho que agora é a sua hora mesmo, Igor. Você pode ir lá fora e cantar pras pessoas, por favor? Porque, bicho, você arrasou. Eu fiquei de cara com a tua voz, com o jeito que você canta, com a escolha da tua música, com a sua cara boa. Tomara que você ganhe o ídolo. Obrigado. Eu vou discordar da Luísa. Assim, eu acho que você acertou em muitas coisas. Você é realmente um garoto muito simpático, mas eu achei que essa música me emociona muito mais com outras pessoas cantando. E eu senti falta, bicho. Rick? Não. Luísa? Sim. E aí, Igor? Tá com um sim e um não. Sabe aquela coisa da porta automática? Você tá no meio, ela não sabe se fechar, se cai pra fora ou pra dentro. Você tá no meio da porta automática, cara. E eu que tô com o botão. Tu vai ficar aqui em São Paulo, meu irmão. Não, ele tá na época. Vai tudo bem, ó. Parabéns, bem-vindo ao ídolo. Obrigado, gente, obrigado. Vai lá fora, arrebenta. Tem que convencer aqui o cara depois. Isso aí, eu tô no Hidros 2011. E aí, eu tô no Hidros 2011. A view. E aí, eu tô no Hidros.